O Souls-like que eles gostam de falar. Ai, eu assisti o Souls-like. Eu não sei se é o Souls-like. Mas... Agora tá expandindo essa caralho ali. Expandido, eu não consigo ver o negócio. Vamos lá. Vamos começar. Ah, beleza. Novo jogo. Não conheço o jogo. Só vi um review dele. Nada demais. Fica no estilo do Mortal Kombat. Do Dark Souls, né? E eu fico nervoso, Dark Souls. Eu tô numa parte do Dark Souls 2 lá que eu não consigo passar de nenhum. Sozinho. Mas não, que eu sou familiarizados. O linear exige ser cruzado. As carcaças são sempre por sentido. Agora dando o vilão do seu real propósito. Ai, peraí. Vou trocar aqui o áudio que tá na TV. Agora que eu vi. Ô, Vivi. Vivi! O mortal shell é casca mortal. Seria mais ou menos isso, né? Corre. 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 Solidificar. O senhor deu a capacidade de solidificar seu corpo. LT. Ah, fica por um tempo. Projeto, sei lá. Tem um dano suficinho. Projeto estranho, esse é em boca. Não parece que tem olho também? Não. Uma espada pesada com o centro oco. Ah, dá pra precisar solidificar enquanto ataca. Ah, legal. A gente tinha morrido, já. A gente tinha morrido, já. A gente tinha morrido, já. Caralho! Deixar ele bater na massa! É um pouco dificinho o jogo, já senti já! Já senti que ele é um pouco dificinho! Eu tô onde eu não lembro? Não sei, né? Faço nem ideia onde eu tô! Tchau! 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 Vou subir ali, deve ser aqui então. Nossa, na frente tem um negócio. Onde que eu vou? Eu vou me descer. Onde que eu vou? Cadá! Onde eu vou? Onde eu vou? Onde eu vou? Um pra trás? Como assim? Insignia mortal. Insignia gera conexão com o reino. Cara, tive que voltar pra trás? Como assim? Tava indo pra frente e voltei pra trás. Que loucura. Mordeu vida. O filho da... Caralho, não tem tempo de lutar. Caralho, não tem tempo de lutar. Mais detalhes sobre o City. Vamos lá então, né? Procuro. Não consegui nem bater no cara. Falgrim. Uma torre ressoa, onde um habitante... Onde um habitante mudo reflete sobre seu destino. É mudo mesmo, que ele é mudo e não fala, né? Fica essa carta de interrogação sempre. Não é o peladão. O peladão mudo cego. Tô indo por dentro do braço dele. Tem uma falinha aqui, ó. Tô rastejando dentro de uma boca de alguém. Do estômago do bicho. Tô rastejando dentro do braço. Tô rastejando dentro do braço. Tô rastejando dentro do braço. T. Carta morta. Apoio Tumulto? Carcaça? Uma carcaça para mim? Carcaça habitada. Carcaça desconhecida. Um homem é mais que uma vestimenta. É mais rápido que o corpo esguio. Digamos assim. O que serve isso aí? Já era a vida. Tumulto? Tumulto? Caraca, tem um grandão aí. Sordifica ainda. Dois caralhos fazendo comida. Tem nem porque atrapalhar eles, né? Estão fazendo comida de boa ali. O que eu vou chegar aí e vou atrapalhar eles? Não, né? Você tá porrada nesse bicho. Vem! Ah, não! Oh! Fim! 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 Nossa, tem um grandão! Vai chegar um pouco. Rato tostado. Caralho, quase tomei no meu cu já. Um alaúde simples. Tem que aprender esse conceito do endurecer aqui pra ficar mais fácil. Esse conceito do endurecer que vai me salvar. Aguardente. Ô filha da puta. Tchau, tchau. 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 Ah, não tem nada Cara, tem um sapão gigante ali Vai me matar ou vai falar comigo? Falar Groove Falou comigo, falei com o sapão aí O sapão molou aqui assim Xuxu, xuxu Xuxu, xuxu, xuxu Caralho Me pude ir Caralho, tem que passar ainda Nossa, tá muito ruim Esse aqui é muito estreito, hein Caralho, tem que passar ainda Caralho, tem que passar ainda Caralho, de novo Caralho Fodinho Tem que pegar esse negócio de De travar, de endurecer, hein Caralho Voltei lá na puta que pariu Voltei longe pra caralho Voltei Eslumbo de futilidade Pedra aqui, hein Ah, caralho Ah, carrega Ele tinha uma barrinha de carregamento Vai lá Carrega o bagulho Tem que ir mais na manha e aprender a usar essa porra de Vem 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 E aí E aí Toma Para de tocar Caralho Caralho Vem 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 Caralho Eu vi um galho Vem na direção Pula na puta Vem Jogou alguma coisinha Vem Eu vi um galho Eu vi um galho Eu vi um galho Eu vi um galho Ela não ficou presa Não Filha da puta Mesmo Oh, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, não, não Caralho Nossa Que dificuldade Ai, meu Deus Eu odeio essas coisas que é difícil demais Cara, eu não consigo encaixar esse negócio de endurecer Esquiva, endurecer Estão dando umas coisas na mente Voltei para aquela parte Deixa eu ver um negócio aqui Use cinco vezes para revelar mais detalhes sobre este item Tem que ficar usando Para te saber melhor Regenerar 30 de vida Por 30 segundos E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. O que é um macaco? Tem um grandão ali. O que é aquele ali? Tem quatro negocinhos. Tem outro grandão? Vem grandão. Vem grandão, vem conversar comigo aqui, ó. Aqui grandão, ó. Vem aqui. Errou. Vem. Vem conversar aqui comigo aqui grandão, ó. Ó, ó. Puta que pariu. Ah, me acertou. Como assim? Caralho, me acertou mesmo. Caralho, vai tomar no meio do seu cu. Palhaço. Seu palhaço. Ai, filha da puta. Errou. Errou. Bem, 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 bem. Obrigado. Tchau, palhaço. Meu sapão. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Tchau, palhaço. Tem um alaúdinho? De boa, vocês ficam me perturbando. Uau, é um joguinho difícil esse joguinho. E aí? Não tem pause não Já vai Ai meu deus Já vai Não tem pause não Não tem pause Tocar mais uma vez Ficar tocando a laud agora só de raiva Ai não Tomei uma cachaça A laude Tocar 10 vezes Vamos ver o que vai acontecer Não sei que era tipo um item que tu usava uma vez só Vai ser algum buff Eu consegui pegar a água Tocar mais uma Maximizado Pra que isso a laude Pra nada Vem pra cá Vem aí Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ah, eu acho que tem um bicho com esse tipo aí, que eu tenho que matar. Caralho, o cara levantou do nada, ele tava de boa ali sentado, acabou que levantou. Doce? Doce? Vamos lá. Vem? 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 Vem, bam bam bam. Tem uma caverna aqui. Não estou gostando de caverna, mas... Não tem nada aqui. Acabou? Tem um sapo, tem um sapo. Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi! Vem! Vem, garotinho. Vem! Fogo bateu. Sapo, filha da puta! Nossa, que sapo, filho da puta Ai, eu morri Caralho, esse veneno, como que eu quebro esse veneno? Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? O cavaleiro, o cavaleiro da tábua redonda. O cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro. O cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro. O cavaleiro, cavaleiro. O cavaleiro, cavaleiro. O cavaleiro, cavaleiro. O espírito é igual. Eu vou chamar o seu... O que? Claro, primeiro você deve... O que é que você está fazendo? Obrigado. É... Todas essas quatro... As outras carcaças, eu acho... ... a carcaça está ali os caras descansaram aqui os carcaças estão lá tem aqui em cima aqui com armas os boss que eu vou ter que matar a cena? acho que provavelmente tem isso ai tem um espadão só que eu lutei lá que tem um pau dele eu acho aqui um martelinho ai tem um bicho gigante que a gente não tinha visto stimmt sim amic ora não é O que é melhor? Obrigado. É muito tempo que alguém levantou uma mão em me em humildade. Você parece diferente, desculpado por falsas mentiras. Infelizmente, eu não tenho nada de ver. Sabe por aquele dano em suas mãos. A pequena dívida, mas eu espero que você vai encontrar isso útil. A pequena dívida, você pode me dar mais um favor. Fique dentro do templo dos devoutes. Você vai encontrar os glãs segredos do meu beard. Trabalha os glãs de volta para mim. Para que eu possa extrair o verdadeiro nectar. Justo para me curtir. Talvez você também pode usar isso para frear você de essa terra de terra. Antes de você acabar com como eu. Selo manchado. Selo manchado. Não entendi muito bem. Sinceramente, não entendi lá muito bem. Mas... Mãe... 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 O que é tipo, fogueira, sei lá? Sente com isso, muito bem. Muito bem. Muito bem. Será que dá? Fazendo que acalma as feras. Nossa senhora. 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 Nata e a mão. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. e no ar e crescimento de anseio e vislum dos concedem uma chance de recuperar e mais um pouco de vida o primeiro é que matar dois inimigos em sessão reiniciar carga de suficação não me deu muita vantagem qual a vantagem que me deu eu não sabia disso usei para revelar seu enfeito usar quatro vezes uma coisa que eu não sei caraca, que joguinho mais complicadinho matar aquele bichão ali vai ser o cão chupando manga não, eu quero chegar lá em cima que foi o mesmo vislum que eu tive do cara chegando em algum lugar por aqui, sei lá mas só botou todo mundo acho que o cara ia entrando ali parece ah, então foi aqui, acho que o cara entrou apareceu de longe, o cara entrou em algum lugar, acho que foi aqui daqui, acho que ah, parabéns ah, parabéns eu vou ficar por aqui, eu lembro não sei como é que salva esse jogo cada vez que eu falo com a mulher ali parece que é o save que eu falo com o cara que eu soubem que eu soubem ou seja, que eu soubem Eu vou arriscar Vem Nossa Nossa Nossa, mas eu estou indo Dá para matar, mas é dificil Vem Vem Nossa, ele tirou o bagulho e me bateu Nossa, me acertou Não acertava não Nossa, é muito difícil esse maluco Nossa, ele me acertou Ele me acertou ainda Cada vez que ele bate no chão ele me acerta Caralho, esse bicho é muito forte Ah, eu saio aqui agora Você está me acertando, Guru Por favor, pegue essa maté Não é assim como minha própria Ele revela o caminho Pia